Eu vejo a glória do Senhor de mim Eu vejo a glória do Senhor de mim Eu vejo a glória do Senhor de mim A sua mão, o seu poder sobre mim A sua mão, o seu poder sobre mim O céu está aberto, o seu poder sobre mim A sua mão, o seu poder sobre mim O céu está aberto, o seu poder sobre mim O seu poder sobre mim O seu poder sobre mim O seu poder sobre mim